Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro e hoje eu resolvi trazer aqui para vocês novamente outro discurso extraordinário de Jiddu Krishnamurti no dia da dissolução da Ordem da Estrela do Oriente. Então, eu já trouxe um vídeo aqui para vocês de um discurso extraordinário que ele deu antes da dissolução da Ordem da Estrela do Oriente, que era basicamente uma ordem que foi formada em torno do Krishnamurti com a crença de que ele seria o novo Cristo ou um instrutor do mundo. E como eu já disse no vídeo anterior, inclusive vou deixar linkado aqui para vocês, vai ter o card aqui para vocês clicarem e assistirem esse discurso, que é um discurso extraordinário, da qual o nome do vídeo eu coloquei Recuso-me a ser muleta, aonde ele falava que não queria ser muleta, não queria seguidores e rompeu toda aquela estrutura psicológica, ritualística, condicionada e dogmática da sociedade teosófica da onde ele disse que nenhuma religião tem o potencial de libertar a mente do homem. Portanto, nesse discurso aqui, ele sela essa dissolução com a Ordem da Estrela do Oriente Então, como chefe da Ordem, ele simplesmente faz o seu desligamento, entrega todos os bens e presentes que ele tinha ganhado, castelos, terras, dinheiro, fortunas, devolve tudo e fica só com seu humilde salário de 500 libras por mês para seguir a vida total desapegada para fazer palestra pelo mundo visando a libertação incondicional da mente do homem Então, gente, se você está chegando agora aqui no nosso canal, já se inscreva aqui porque isso ajuda muito o crescimento e a divulgação do nosso canal para continuarmos fazendo conteúdo para vocês e também clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos e deixe o seu like se você gostar do vídeo, é claro Este é o canal Vivendo ao Infinito Vida simples e extraordinária Então, gente, no último vídeo eu trouxe aquele discurso extraordinário que ele fez antes um pouco da dissolução da Ordem da Estrela do Oriente e esse discurso que eu vou trazer aqui agora é do mesmo livro Vida e Morto de Krishnamurti, de Mary Lupins onde ela coloca um trecho do discurso do Krishnamurti no dia da dissolução da Ordem da Estrela do Oriente e do rompimento com a sociedade teosófica Portanto, um pouco antes dele fazer esse desligamento da sociedade teosófica ele dá uma declaração muito interessante e eu vou ler aqui para vocês agora antes de ler o discurso da dissolução e ele disse no dia 27 de maio de 1929 no acampamento de Oak Grove digo agora e digo sem nenhuma vaidade com a necessária compreensão com plenitude de mente e coração que soa a chama plena que é a glória da vida para a qual devem vir todos os homens de todo o mundo e nessa época o pessoal já estava meio desconfiado que ele ia diluir a Ordem da Estrela do Oriente e ia seguir a vida solitariamente fazendo seus discursos e tentando libertar a mente do homem porque esses rumores começaram a ocorrer porque eles perceberam uma mudança drástica nos discursos e nas palestras de Krishnamurti que deu a entender que ele ia fazer o desligamento total então gente, foi no acampamento de Omem no dia 3 de agosto de 1929 que o Krishnamurti fez o seu desligamento com mais de 3 mil pessoas da Ordem da Estrela do Oriente e também com a presidenta da Ordem que na época era a Anne Bezant e mais de centenas de holandeses ouvindo o discurso de Krishnamurti na rádio então foi um impacto para toda a sociedade teosófica que tinha gente no mundo todo e que via o Krishnamurti como o libertador o Cristo daquela época o misto do mundo portanto gente, agora eu vou ler aqui para vocês esse discurso extraordinário que ao meu ver pode trazer muita luz na nossa consciência e pode trazer muitos insights para todos nós que somos buscadores da verdade então segue agora o discurso sustento que a verdade é uma terra sem caminhos e vocês não podem aproximar-se dela por nenhum caminho, por nenhuma religião e por nenhuma seita este é meu ponto de vista e eu sigo absoluta e incondicionalmente se compreenderem isso em primeiro lugar verão que é impossível organizar uma crença a crença é uma questão puramente individual e não podemos e nem devemos organizá-la se assim o fizermos e isso é o que todos no mundo inteiro estão tentando fazer a verdade é confinada e transformada em um brinquedo para os fracos para o que estão momentaneamente insatisfeitos a verdade não pode ser trazida para baixo é o indivíduo que deve fazer o esforço de ascender até ela não podemos trazer o topo da montanha para o vale essa é a primeira razão do meu ponto de vista porque a ordem da estrela deve ser dissolvida apesar disso vocês provavelmente formarão outras ordens continuarão a pertencer a outras organizações à procura da verdade não quero pertencer a nenhuma organização espiritual por favor, entendam isso caso cria-se uma organização com este propósito ela irá tornar-se uma muleta uma fraqueza uma servidão e incapacitará o indivíduo impedindo de crescer de estabelecer sua unidade que jaz na descoberta por si mesmo daquela absoluta e incondicionada verdade portanto, essa é a outra razão pela qual decidi como chefe da ordem dissolvê-la não se trata de um feito magnífico porque não quero seguidores e é esse o meu propósito a partir do momento em que seguirmos alguém cessaremos de seguir a verdade não me preocupo se estão prestando atenção no que estou dizendo ou não quero fazer certa coisa no mundo e vou fazê-la com resoluta concentração estou preocupado com uma coisa essencial libertar o homem desejo libertá-lo de todas as prisões de todos os temores e não fundar novas religiões novas seitas nem estabelecer novas teorias e novas filosofias diante disso naturalmente me perguntarão por que percorro o mundo todo falando continuamente? vou dizer-lhes porque eu faço não porque desejo seguidores nem porque desejo um grupo especial de discípulos especiais não tenho discípulos nem apóstolos seja na terra e seja no reino da espiritualidade tampouco é o fascínio do dinheiro nem o desejo de viver uma vida confortável que me atrai se eu quisesse viver confortavelmente não viria para um acampamento ou viveria num país úmido estou falando francamente porque quero deixar isso bem claro de uma vez por todas não quero saber dessas discussões infantis ano após ano um jornalista que me entrevistou considerou um ato magnífico a dissolução de uma organização com milhares e milhares de membros para ele era um grande ato e uma função da resposta que Krishnamurti deu a pergunta o que fará o Senhor depois disso? do que viverá? não terá seguidores as pessoas não mais o ouvirão se houver apenas cinco pessoas dispostas a ouvir e a viver com os rostos voltados para a eternidade será o suficiente que adianta ter milhares que não compreendem que estão completamente embalsamados em preconceitos que não querem o novo que só fazem traduzir o novo para adequar-se a seus próprios eus estéreis e estagnados há 18 anos vocês vêm preparando para este acontecimento para o advento do instrutor do mundo por 18 anos vocês organizaram procurar alguém capaz de dar um novo deleite a seus corações e mentes de transformar suas vidas de dar-lhes uma nova compreensão alguém que os elevaria a um novo plano de vida que lhes daria um novo encorajamento que os libertaria e agora veja o que está acontecendo considerem pense consigo mesmo e descubra de que maneira essa crença os tornou diferentes não superficialmente diferentes pelo fato de se portarem uma insígna que é trivial absurda de que maneira essa crença afastou para longe de todas as coisas não essenciais da vida essa é a única maneira de julgar de que maneira vocês estão livres maiores mais desafiadores para a sociedade que se baseia no falso e no não essencial de que maneira os membros desta organização da estrela tornaram-se diferentes vocês dependem para a sua espiritualidade de outra pessoa para a sua felicidade de outra pessoa para a sua eliminação de outra pessoa quando digo olhem dentro de si mesmo para buscar a iluminação a glória a purificação e a incorruptibilidade do eu nenhum de vocês se dispõe a fazê-lo deve existir alguns são muitos poucos muitos poucos portanto por que ter uma organização vocês usam uma máquina de escrever para redigir cartas mas não a colocam em um altar e a adoram mas é isso que estão fazendo quando organizam tornam-se sua principal preocupação quanto membros há nela essa é a primeira pergunta que se faz em todos os reportes dos jornais eu não sei quantos são não estou preocupado com isso vocês se acostumam a que lhe digam até que ponto avançar qual é o seu status espiritual que infantilidade quem mais a não ser vocês próprios poderão dizer se são ou não incorruptíveis mas aqueles que realmente desejam compreender que estão buscando o eterno sem início nem fim caminharão juntos com a maior intensidade serão uma ameaça para tudo que não é essencial para as irrealidades as sombras tal é o corpo que precisamos criar este é meu propósito por causa desta amizade verdadeira que vocês parecem não conhecer haverá uma real cooperação da parte de cada um não em virtude de uma autoridade por uma causa da salvação mas porque vocês realmente compreendem portanto são capazes de viver no eterno isso é algo muito maior do que todo prazer e todo sacrifício portanto essas são algumas das razões pelas quais depois de cuidadosa consideração por dois anos tomei essa decisão não partiu de um impulso momentâneo não fui persuadido por ninguém ninguém me persuade nessas coisas durante dois anos estive pensando sobre isso lentamente cuidadosamente pacientemente e agora decidi dissolver a ordem vocês podem formar outras organizações e esperar outra pessoa não me preocupo com isso nem em criar novas prisões novas decorações para essas prisões minha única preocupação é tornar os homens absolutamente livres incondicionalmente livres então pessoal como vocês veem a espiritualidade o que nós chamamos de espiritualidade é algo muito mais profundo do que uma simples organização a religião no seu íntimo da palavra significa religar o homem com a sua essência divina ou com a vida que agora está fluindo através e sobre nós portanto gente quando me refiro que esse caminho é um caminho totalmente solitário é no quesito de nós temos que olhar para nós mesmo e o trabalho tem que ser feito por cada pessoa por cada indivíduo isolado nenhuma ferramenta vai trazer essa libertação nenhuma prática específica irá trazer essa libertação essa libertação é algo totalmente novo para cada homem cada libertação acontece de uma maneira diferente se nós pegarmos todos os iluminados de cada época nós perceberemos que cada um teve a sua libertação de um modo específico e peculiar ninguém seguia as regras específicas faziam práticas específicas ou usavam ferramentas específicas eles se libertaram por si mesmo e eu creio que a libertação de cada um deve ser feita pelo indivíduo somente pela observação de si mesmo e o proceder dessa libertação acontece de maneira mágica magnífica onde ninguém pode falar para você o que deve ser feito e eu quero dar ênfase em um trecho que o Cristianamorti colocou muito interessante na qual eu acredito vocês se acostumaram a que lhe digam até que ponto avançaram qual é seu status espiritual que infantilidade ele está falando de estágios as pessoas se preocupavam no estágio que ela está agora por isso tem as várias iniciações e várias ordens assim como na maçonaria que tem até o 33º estágio que é o de grão mestre tudo isso gente é muito infantil tudo quanto é ritual tudo quanto é dogma tudo quanto é crença organizada se a gente for pensar é uma grande infantilidade porque as pessoas necessitam de um estado de um ego para a própria espiritualidade sendo que a espiritualidade é a ausência de todos os status egos e daquilo que nós achamos que somos e agora ele coloca quem é infantilidade quem mais a não ser vocês próprios poderão dizer se são ou não incorruptíveis porque ser espiritual ao meu ver é ter um nível de coerência de integridade e de incorruptividade que ninguém pode tomar de você são coisas que são valores intrínsecos da essência divina da nossa centelha e ninguém pode tirar isso de nós outra parte que eu quero dar ênfase é essa aqui mas aqueles que realmente desejam compreender que estão buscando o eterno sem início e sem fim caminharão juntos com maior intensidade será uma ameaça para tudo que não é essencial para as irrealidades e para as sombras aqui ele enfatiza a importância dos grupos não organizados ou seja aqueles grupos que têm a consciência de não trazer um nível de ritualística dogmatismo e também ortodoxia para este próprio grupo o grupo caminham juntos como se fosse uma grande potência uma grande força porém cada um fazendo seu trabalho interno individualmente de maneira totalmente liberta de forma que eu nunca posso me envolver no desenvolvimento da outra pessoa sem autorização dela eu não posso persuadir que eu não posso manipular alguém para o próprio desenvolvimento mas essa pessoa tem que se desenvolver por si próprio e o que nós podemos fazer é compartilhar nossas experiências os nossos insights mas não para manipular e persuadir aquela pessoa mas para que aquela pessoa possa motivar e ganhar um certo poder para seguir em frente sozinha na sua jornada espiritual então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje esse texto mexeu muito comigo assim como o último texto que eu postei aqui sobre o discurso de Cristina Morte e esse discurso aqui gente eu trago para a gente perceber que esse caminho é um caminho bastante sutil simples mas muito profundo portanto aquelas pessoas que estão com aquela coragem com aquele ânimo de encontrar a verdade devem dar a vida por isso e se entregar a isso de todo o coração então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram já deixe o seu like se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos este é o canal vivendo ao infinito vida simples e extraordinária gratidão a todos